Um disparo de arma de fogo de forma acidental resultou na morte de Marcos Luiz da Silva, de 35 anos. Trata-se de uma arma calibre .22. O fato ocorreu na Vila Bosco, município de Alto Alegre dos Parecis. Marcos foi atingido na região toráxica no momento que recebia a arma das mãos do próprio filho, que acabou disparando de forma acidental. A vítima não resistiu e morreu no local. Informações repassadas à polícia são de que Marcos estaria de saída para uma caçada quando ocorreu o acidente. A criança de 10 anos entrou em desespero ao ver o pai ser atingido pelo disparo e nada pôde fazer para salvar. O caso foi registrado na Delegacia de Santa Luzia do Oeste. A Polícia Técnico-Científica de Rolim de Moura foi acionada para a realização dos trabalhos periciais.